E hoje nós estamos aqui para cobrir o lançamento de uma obra literária do nosso amigo Alex Paletó. Rondônia, uma pequena história, é um livro feito para crianças e você vai ver agora nessa matéria um resumo de como foi esse lançamento. Vem comigo! Alex, como é que é a emoção de estar trazendo mais o conteúdo agora especificamente para as crianças, né? Que é o futuro de Rondônia, que agora vão acabar desde cedo já conhecendo a história de Rondônia, né? Com certeza, estou muito feliz em uma realização pessoal, a gente está podendo levar a criançada à história do nosso estado, o estado que a gente tanto ama, contando um pouco da história de Rondônia para crianças. É uma homenagem à minha filha, estou muito feliz com essa oportunidade, espero que todos os leitores, as crianças gostem do nosso livro. Qual foi a melhor parte que você mais gostou dessa história aí? Eu gostei da página que eu estava. Essa daqui é você? É a Laurinha. Ah, é? É uma homenagem para a Laura, vendo o pôr do sol na estrada de verbo Madeira Mamoré. É uma das coisas que ela mais gosta, o pôr do sol, o rio, muito peixe, é uma tradicional beiradeira. O professor Alex brilhantemente vem contando essa história, que nós portovelenses e rondonenses ficamos ainda mais felizes, né? De poder mostrar, assim, para o Brasil ou não, porque para o mundo a história de Rondônia, que é tão rica, que é tão importante, e que nós consigamos nos apropriar cada vez mais e levar isso para todos, para todas as crianças, todas as escolas, sejam particulares, públicas. Enfim, estou aqui feliz e prestigiando ele essa noite, com certeza. A gente tem uma parceria de mais de 20 anos, trabalhando junto e mostrando o que Rondônia tem de melhor, dentro do nosso programa Trilhando a História. E hoje ele, através desse livro infantil, retrata bem a história de Porto Velho, mostrando de forma lúdica para as crianças, bem colorido. Vai ser um livro que vai ser um sucesso aí.